Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego vou parar, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro parar Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da pupunha com café Eu vou na estação das bocas, vou ver o rap no estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no mangão das peças, vou no ponte do presépio E depois do ponte do açaí eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego vou parar, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego vou parar, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro parar Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da pupunha com café Eu vou na estação das bocas, vou ver o rap no estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar E eu vou lá no mangão das peças, vou no ponte do presépio E depois do ponte do açaí eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego vou parar, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego vou parar, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego vou parar, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Eu vou tomar um tacacá, de boa Eu vou tomar um tacacá, então eu vou tomar umas tacacá